Gonçalo Mastriani, como reforço do Furacão, gente, jogador que chega, na minha opinião, num custo bastante aceitável, um custo justo, porque ele pode entregar muito benefício para o Furacão nessa temporada de 2024. Mastriani é, pra mim, na minha opinião, um jogador extremamente subestimado. Toda temporada entrega gols, em toda temporada, né, no entanto, quando o jogador perde um pouco mais, todo mundo acha que ele tá pedindo muito. É a mesma coisa que todos aqui no Brasil achavam, ou quase todos, em relação ao German Cano, né. O Cano, sempre, o pessoal reclamava que ele pedia muito. Quando ele se desligou do Vasco, ele queria 500 mil reais de salário. 500 mil. Muito clube aqui no Brasil achou que era caro, que era muito, e hoje paga 700, 800 para os jogadores aí, muito abaixo do German Cano, né. Mastriani é um desses jogadores. Ele, em todas as temporadas, o Mastriani entrega. Toda temporada ele consegue entregar gols. Toda temporada ele cumpre perfeitamente com aquilo que se espera dele. Então, nesse sentido, pra mim, o Gonçalo Mastriani é, de fato, sim, um jogador bem interessante. Como é que ele joga? Por que ele pode ser interessante para o furacão? O Gonçalo Mastriani é um jogador, a gente não quer, ainda tá muito novo, né. Vou falar sobre tudo isso, mas antes disso, chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem patrocinado da PagMete. Pra você que curte uma aposta esportiva, a PagMete é uma casa de aposta que chegou recentemente aqui no mercado nacional para democratizar o acesso às apostas. É isso mesmo. É porque com qualquer valor você pode jogar. Então, você tem só um pequeno valor na sua conta, você pode jogar, depositar e jogar na PagMete. Ah, eu tenho muito dinheiro que eu quero gastar, também pode jogar, né. Você pode depositar um real, gente. E com um real você já começa a jogar na PagMete. É impressionante. Além disso, você tem um atendimento humanizado durante 24 horas que é sensacional. É sensacional. Tem uma máquina lá às quatro da manhã? Não, vai ter um ser humano às quatro da manhã para te atender na PagMete. Além disso, o cadastro é simples, rápido, sem burocracia. Além disso, acertou, tá pago porque você acertou uma aposta, pode pedir o dinheiro imediatamente para a sua conta. Demora muito para cair? Não, cai em fração de segundos. Por quê? Porque depósito e também saque na PagMete podem ser feitos via Pix. Minha dica. Deposita um valor pequeno para você sentir a atmosfera, ver se você curte a casa de aposta. Um, dois, três, quatro reais. Se não curtir, pega o seu dinheiro de volta. Mesmo sem apostar, você pode ter o seu dinheiro de volta. Ah, mas isso é básico, não é não. Tem casa de aposta aí que complica muito a sua vida nesse sentido. Tá bom? Não conhece a PagMete? Se liga lá. Use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar a PagMete. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Meu palpite, de novo, deposita um valor pequeno para você ver se é isso mesmo. Eu tenho para mim que você vai curtir demais a PagMete. Beleza, gente? Então, dá essa força lá para o trabalho aqui do Josa Novaes. Vamos lá. Marcelione, em 2023, ele marcou 21 gols em 42 partidas. Ele marcou 21 gols, entregou duas assistências. Em todas as temporadas, é mais ou menos isso daí. No mínimo, meio gol. A cada duas partidas, ele faz um gol. Nessa temporada, que ele teve um jogo pelo América, ele marcou 5 gols. 5 gols contra o Poço Alegre no Campeonato Mineiro na primeira partida. Ah, mas é o Poço Alegre. Tá. Então, vamos lá. O Hulk marcou quantos gols? O Paulinho marcou quantos gols contra os times pequenos lá de Minas Gerais na primeira partida que tiveram ali. Esses jogadores tiveram ali no Campeonato Mineiro. Então, não é bem isso. Não é bem assim. O cara é diferente. O cara é um central avante de área. Um central avante que sabe aprender a jogar fora da área também. No último tempo, quando estava no Barcelona, aprendeu muito a jogar fora da área. Mas é um jogador que, dentro da área, ele é realmente muito, muito interessante. O jogador que consegue ter uma leitura sobre a correlação de forças que é... Acho que é por causa disso que ele faz muitos gols. Ele consegue entender muito bem qual é a correlação de forças que ele tem ali com os marcadores. Se há uma superioridade qualitativa no embaixo ali com os seus marcadores. Quando ele percebe que essa superioridade não é tão qualitativa assim, o que ele faz? Ele ataca espaços diferentes dentro do campo. Ou dentro da área. É um jogador que sabe também sair da área para trabalhar a recepção dessa bola aí. Trabalhando com um pivô. Abrindo espaço para que outros jogadores do meio de campo cheguem ali pelo centro do campo. Ou, eventualmente, até mesmo pelo lado do campo. Mas o importante é esse jogador. Que ele se cola muito ali ao zagueiro. Quando o zagueiro cola nele, o que ele faz? Ele arrasta o zagueiro. Deixando espaço para ser atacado ali por algum jogador. Ou um volante de infiltração. Ou então um meio campista da sua equipe. Ou então um ponteiro que vem pelo outro lado em diagonal. Então, no América, ele precisou, durante muito, muitas partidas, de jogadores mais inteligentes para conseguir entender a qualidade do seu posicionamento como centroavante. No América, isso não aparecia tanto. Exceto com o Martínez. Martínez é um jogador que conseguia se conectar muito bem com ele. Conseguia entender muito o Mastriani. Só que o Martínez não era um jogador lá no América que chegava muito à frente, né? O Mastriani precisa desse jogador para se associar com ele ali, notadamente, no terço final. Então, é um jogador inteligente que requer, na verdade, o mínimo de inteligência também dos seus companheiros de ataque ou de meio de campo, né? O Mastriani é um jogador que manda bem no jogo ofensivo. No jogo aéreo ofensivo. De quando e quando pode ajudar também lá na defesa, no jogo aéreo. É um jogador que, como eu disse, sabe jogar fora da área. Não somente porque abre espaço para a chegada de outros jogadores. Mas quando a equipe está numa situação, por exemplo, de ser muito pressionada, ele baixa bastante até o setor do meio de campo. E lá no meio de campo é também um jogador que consegue gerar uma condução. Uma condução simples, né? Não é aquela condução de bola que pega a bola no corredor central e vai até a área do adversário. É uma condução que está sempre na expectativa do reposicionamento ou da chegada de alguns jogadores seus ali também ao ataque para que ele faça o passe. Mastriani não é um jogador que gosta de ficar muito com a bola. É um jogador que gosta de tocar e atacar o espaço para receber. Então, é um jogador do toca-me-boi. Ele toca a bola e se apresenta um pouco mais à frente para receber. É também um jogador inteligente, como eu disse. Por isso, ele também precisa de jogadores inteligentes também para que esses jogadores consigam fazer um passe para ele no costado da zaga. Então, veja, essa questão de ataque ao espaço aqui no futebol brasileiro é muito curiosa, né? A gente percebe que os jogadores brasileiros têm muita dificuldade, né? Isto ocorre, sobretudo, por quê? Não somente por causa do atacante que tem essa dificuldade, mas também por causa da relação de confiança que o atacante tem com o portador da bola e também a própria relação de confiança que o portador da bola tem com o atacante. Porque se eu estou portando a bola, estou com a bola aqui sob o meu domínio, né? Então, se eu percebo que o meu atacante está se deslocando e ele tem capacidade de se projetar e se colocar no costado da zaga, eu vou tentar fazer um passe. Mas se eu perceber que o comportamento dele é muito tímido, né? Aquele comportamento que se entrega à marcação, então eu vou ficar intimidado para fazer um passe. Então, o ataque ao espaço que ocorre ali no campo de ataque precisa muito dessa relação de confiança mútua entre o portador da bola e o atacante. A mesma coisa serve para o atacante. Se ele percebe que o portador da bola não tem condição de fazer um passe diferenciado, ele não vai atacar o espaço. O que adianta ele aparecer no costado da zaga adversária se ele não vai receber essa bola ali naquele tal? Então, ele precisa, inclusive, economizar as ações dentro de campo, né? Quando ele percebe que o seu portador da bola não vai fazer esse passe e ele ataca ali o costado da zaga, o zagueiro fica atento. Então, em vários momentos o zagueiro vai sempre ficar... Ou seja, a jogada fica manjada. Por isso que ele precisa confiar. Porque o ataque ao espaço é para se apresentar. Se apresentar ali no costado da zaga adversária tem que ser algo que tem que... Enfim, tem que ter como resposta essa bola, essa enfiada de bola, essa bola vadia para ele receber no costado da zaga e anotar o gol, né? Então, o Astralino é um jogador extremamente inteligente que acha que no furacão vai mandar muito bem. Claro, em teoria, né? Porque tem adaptação, tem problema também de ser um elenco novo, um time novo. Não que o time seja de jogadores novos, né? Novo para o Mastriani. Estado novo, né? Um outro estado, na verdade. Com colegas novos, uma nova comissão técnica. Tudo diferente. Relação nova com a torcida diferente. Também, né? Então, tudo isso acaba impactando na adaptação. Agora, o meu palpite aqui vai dar muito certo. Por quê? Porque, gente, ele está dando certo em todas as equipes. Pequenas, médias e grandes. Em todas as equipes que o Mastriani joga, ele entrega gols. Então, na minha opinião, é um desses jogadores mais subestimados. É um dos novos mais subestimados que temos aqui atuando no futebol brasileiro. Eu não entendo como não houve uma luta muito grande, uma briga, para a contratação desse centroavante. Muitas equipes querendo contratá-lo. São Paulo mesmo queria contratá-lo. Acabou achando que era caro, que ele estava pedindo e tal. E aí, esse jogador agora chega no furacão em condição, por exemplo, de se tornar aí muito, gente. Muito, muito artilheiro no Atlético Paranaense. E acho que vai sim se tornar artilheiro. Em teoria, para mim, é uma baita, uma enorme contratação do Mastriani para o Atlético Paranaense. Pode esperar que ele vai entregar. No mínimo, ele vai entregar 20 gols nessa temporada. No mínimo, com a camisa do furacão, o Mastriani entrega 20 gols nessa temporada. Em dezembrão de, meu Deus, quando chegar dezembro, eu sempre faço a live de final de ano. Vocês que torcem para o Atlético Paranaense podem entrar na minha live e cobrar. Josa, você disse que o Mastriani faria no mínimo 20 gols e ele não fez. Pode me cobrar. E também, se por acaso ele fizer, vocês podem entrar na minha live lá no final do ano e também entregar um superchat, essas paradas aí para a gente aí também. Tá bom, gente? Vamos deixar isso aí, então, definir essa aposta aí. Para mim, o Mastriani vai detonar, né? Mas é claro que tudo isso aí, essa minha percepção, é em teoria. Não faz parte da análise. A análise é, pelo que ele jogou até hoje, para mim, é uma grande contratação. O que não é análise aqui é a percepção de que ele vai detonar. Porque eu não sou aqui uma cara tomante para adivinhar o futuro, né? E, claramente, o jogador precisa também da sua adaptação. Acho que vai dar certo. Agora, vamos ver como ele vai responder aos desafios colocados ali pelo novo clube e pelo contexto das competições que ele vai jogar. Na minha opinião, até em virtude de ter sempre se adaptado muito bem a todo o clube que chegou, ele também vai se adaptar bem e rapidamente também ao Furacão. Tá bom, gente? É isso. Gostou do vídeo? Divulgue o vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Eu quero torcedores do Furacão neste canal, gente. Dá para dar uma força aqui para o meu trabalho. Inclusive, se você já é inscrito, torne-se membro do canal. Eu não tenho nenhum torcedor do Furacão ali no nosso grupo de WhatsApp. Seria uma honra tê-los lá. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo o link da página de membro para você pintar lá e virar meio do canal. Faixa mínima, gente. 4,99. Qual o problema? Se você realmente puder, dá essa força aqui para o meu trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Sorte ao Furacão. Grande Furacão. Um time maravilhoso. Eita! Eu já tinha a oportunidade de ver o jogo na arena. Ou coisa gostosa. É maravilhoso, gente. É bom demais. É bom demais. Ver se nessa temporada eu consigo de novo fazer uma viagem até Curitiba para chegar na Baixada Curitibana e ver novamente um jogo aí do Furacão. É isso aí, gente. Valeu!